E aí galera, tamo aqui em, onde é que é André? Lozani Lozani Tamo passeando um pouco aí, conhecendo as ruas E aí como é que tá de neve aí, ó Vamos lá nas montanhas ver a neve Fazer um boneco de neve lá, vamos dar uma andada por lá Conhecer um pouco, o André vai dar uma volta comigo aí Nós vamos dar uma passeada aí Na região aí Deu bastante neve, aqui já é uma parte mais alta Como vocês podem ver aí, ó Tá carregado o chão Ó, cada pedrono de neve Tá muito bonito Já derreteu bastante, porque a neve foi mais de noite pra madrugada Tá bem molhada, foi uma neve bem molhadinha Ontem pelo menos lá no centro Tava bem molhada, dissolvia rápido E aqui já tá mais consistente, mas tá derretendo A gente vai subir lá em cima Vai subir lá em cima, né Vai subir lá embaixo, né Então, fazendo contorno aqui Vou pegar uma taia Muito bom O Wazer funcionando Onde é que vocês me enfiou, né Ave Maria